Com a recomposição que nós vamos ter até o mês de junho, e a última será paga agora em julho, mesmo assim nós teremos uma queda da arrecadação deste tributo na ordem de 5,89 bilhões de reais. Então, sim, é importante recompor. Nós começamos uma tratativa com o Ministério da Economia, nesta semana que passou, mas eu não posso lhe dizer se tem uma sensibilidade, como é que o governo vai compreender isso, como é que o Ministério recebeu isso, eu não poderia lhe dizer isso ainda. Mas eu espero que a gente possa, por conta de não termos usado todo o valor de 8 bilhões que foi estabelecido um teto, a gente possa trabalhar com o governo no sentido de recompor, pelo menos, mais...